Então vai lá Se você tem direito, eu também tenho De aproveitar E se der coragem, vai e beija Que eu vou beijar Você vai beber Que eu vou me gritar Então Talvez vai achar um beijo parecido Talvez eu também me perca em algum sorriso Talvez a gente se acostume Com outro abraço, outro perfume Mas uma coisa vai faltar E não vai dar pra acostumar Por quê? Quando o assunto é cama Você faz o que eu quero, eu faço o que você manda Me amar Só mais uma noite ou mais uma semana Na cama Você faz o que eu quero, eu faço o que você manda Pensando bem Tomara que a gente não encontre ninguém Talvez vai achar um beijo parecido Talvez eu também me perca em outro sorriso Talvez a gente se acostume Talvez a gente se acostume Ou outro abraça, outro perfume Mais uma coisa vai faltar E não vai dar pra acostumar E não vai dar pra acostumar Quando o assunto é cama Você faz o que eu quero, eu faço o que você manda Me amar Só mais uma noite ou mais uma semana Na cama Você faz o que eu quero, eu faço o que você manda Pensando bem Tomara que a gente não encontre ninguém Então vai lá Então não vai lá não Marais assim Marais assim Tomara que a gente não encontre ninguém � Obrigado.